1ª Carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 5 Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu Pai. Estás ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei. Como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja este tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a sua jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estás sem fermento. Porque Cristo, na Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta, vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comas. Por que que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai-vos dentre vós a esse inico. Tirai-vos dentre vós.